Olá, meu nome é Ruth Garcia e hoje eu vim te falar 3 fatos inúteis que você precisa saber. E se você quer ficar informado, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho. Primeiro fato que você precisa saber. Você sabia que existem mais galinhas no mundo do que pessoas? Sempre é possível de acreditar, mas em média existem mais de 25 bilhões de galinhas domésticas no mundo. Você comparando com o número de pessoas é 3 vezes mais, porque temos 8 bilhões de pessoas, de habitantes aqui na Terra. Então se você for parar para pensar, muita galinha, muita mesmo. Por que? Se já no mundo já tem muita gente, imagina o tanto de galinhas se você for juntar todas. Então, se você tem galinha, uma delas pode ser uma dessas que eu estou falando. Segundo fato que eu vou te falar. Você sabe qual é o animal que mata mais pessoas ao redor do mundo? Se você não sabe, eu vou te falar agora. Se você está pensando que são tubarões, leões, aqueles animais que tipo, todo mundo tem medo. Ele é um animal bem pequenininho. Eu estou falando do mosquito. Por uma pesquisa de 2018, o mosquito foi responsável por 725 mil pessoas mortas ao redor do mundo. Olha isso, gente. Quantas pessoas? Tomem cuidado. Você já comprou sua raquete elétrica para matar esses mosquitos? Ainda mais se você mora perto de água, hein? Terceiro e último fato para fechar a chave de ouro. Você sabe qual é a maior palavra da língua portuguesa? Se você não sabe, eu vou te falar agora. Na verdade, eu vou tentar falar para você. Essa palavra corresponde a uma doença respiratória causada por cinzas de vulcões. Eu estou com ela aqui no meu celular e vou tentar ler para vocês. Pronto, eu estou com ela aqui. Você pesquisa aí e tenta falar. Se você conseguir, não tem como falar nos comentários, mas deixa o like. Pneumotramicroscópicos silicovucanióticos. Gente, é uma palavra muito difícil. Eu acho que eu não consegui, não. Essa palavra tem 46 letras, mas ela não chega aos pés da maior palavra do mundo. Mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. E se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal para me ajudar a bater a meta de 50 inscritos. Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.